Você pode ter certeza que depois desse vídeo aqui, nunca mais você vai jogar esse aqui fora, pessoal. É isso mesmo. Você vai aprender a como fazer o composteiro em menos de 10 minutos e deixar todas as suas plantinhas aí maravilhosas. Eu sou o Márcio e esse é o Cantinho de Casa. Então, vamos lá! Meu pezinho de laranja, que eu vou fazer o processo aqui para mostrar para vocês. Aqui, como vocês podem ver, eu tenho uma garrafinha de água simples, comum, que eu fiz aqui um furinho aqui no fundo, que vocês vão entender o motivo dele. E fiz alguns furos aqui nas laterais da garrafa. Na parte de cima da garrafa aqui, eu fiz esse rasgo aqui, que vocês vão entender o processo. Então, o que eu vou fazer agora? Vou começar a tirar aqui a terra do vaso. Você pode usar a mão mesmo para tirar aí. Lembrando que eu comentei com vocês, terra morta, pessoal, não tem minhoca. Olha para vocês verem a qualidade da terra aí. Terra morta não tem minhoca, então vocês têm que ter uma cuidado aí, que eu até expliquei para vocês em um outro vídeo aí. Então, eu estou fazendo aqui a cova aqui. E eu vou medir de acordo com a altura da garrafinha de água. Vou tirar mais um pouco de terra aqui. Lembrando, pessoal, para quem não sabe, o lançamento do guia do cultivo do cantinho de casa vai ser dia 26, esse sábado agora. Você não pode perder não, que vai ter uma coisa super bacana lá para vocês. Então, essa altura aqui eu acho que já ficou bacana, está vendo? Está uma altura bacana aí. O que eu vou fazer, pessoal? Eu não tenho essa terra que eu acabei de tirar aqui. Eu já posso pegar essa terra e colocar aqui ao redor para enterrar o recipiente aqui. Márcio, eu posso usar só garrafa de água? Não. Você pode usar qualquer garrafinha compridinha aí que não vai abalar as raízes da sua plantinha aí, né? E você já pode enterrar e já pode fazer. Como vocês viram aí, é bem tranquilo mesmo para enterrar ela. Vou mostrar para vocês aqui a altura que fica ideal. Beleza? Então, essa altura aqui já está uma altura bacana aí para a gente fazer o processo, ok? Essas cascas que eu mostrei para vocês no início do vídeo aqui, o que você vai ter que fazer com elas? É muito importante que você pique, pois isso facilita muito no processo de degradação do material. Você pode usar aí uma tesoura, pode usar aí a mão para você picar também. Mas o bacana é que se você picar ela direitinho, o processo fica muito mais rápido. Então aqui, ó, tem casca de laranja. Você pode aí usar aí os restos de verduras, de legumes que você tem em casa, pessoal. E fica um adubo fantástico, maravilhoso. Você não tem noção e você não gasta nada. E dá um resultado, assim, impressionante mesmo. E você vai entender por que o resultado desse adubo é um resultado diferenciado. E você vai concordar comigo. Então aqui, ó, já piquei bastante mesmo. Vou deixar os pedaços bem pequenos mesmo. Aí o que você vai fazer? Você vai começar a preencher esse recipiente aqui com um pouquinho de terra. Vou colocar um pouquinho de terra no fundo. Bem pouquinho mesmo. Tá? Aí você vai começar a colocar o material. Coloca o material. Esse pedaço aqui ficou um pouquinho grande. Mas não tem problema, não. Então vou colocar um pouquinho de terra. Coloca o material. Um pouquinho de terra. Você vai intercalando, né? Um pouquinho de terra, um pouquinho de material. Um pouquinho de terra, um pouquinho de material. Você vai entender a importância dessa sequência aqui. Você pode socar mesmo. Não tem nada a ver, não. Beleza? Aí já acabou aqui. Aí aqui, ó, pra completar, você vai socar bem mesmo. Ok? E vai colocar terra. Se você tiver o cenário, igual o meu cenário aqui, que eu tenho minhoca aqui abundante, porque minha terra, eu já falei pra vocês, né? A terra aqui é a terra viva. É melhor ainda. Você vai entender por quê. Deixa eu ver se tem mais alguma minhoca dando sopa aqui. Ó, tem mais uma minhoquinha dando sopa aqui, ó. Colocar ela aqui também. Beleza? Feito isso, vai ficar mais ou menos nessa altura aqui. O que você tem que fazer? Você tem que regar. E eu vou explicar pra vocês o processo que você tem que fazer aí dia a dia, tá? Por que que isso aqui, pessoal, produz um adubo de excelente qualidade? E por que que eu coloquei minhocas aqui intercaladas com terra, pessoal? Eu não sei se vocês conhecem, mas o adubo aí, humus de minhoca, é o melhor adubo que existe. As minhocas, elas vão ser responsáveis por decompor esse material aqui. Elas vão ser os organismos aí que vão comer, vão se alimentar desse material e vão fazer esse processo de compostagem. Essas camadas intercaladas de terra, elas são muito importantes porque vão permitir aí que a minhoca se locomova bem entre essas camadas. Então, vão acelerar muito a degradação desse material aqui pra gerar esse composto aqui. Em torno aí, pessoal, de um mês, já vai virar um adubo aí maravilhoso que não tem igual. Márcio, eu tenho que colocar água aqui de quanto em quanto tempo? O ideal é que você coloque água aqui de três em três dias, tá? É importante você cobrir a parte superior com terra porque isso aqui não vai dar nenhum tipo de mosquito, não vai trazer nenhum prejuízo em relação a mau cheiro também. Se você tiver alguma coisinha pra você colocar aqui em cima da tampinha aqui, ó, você pode colocar também, ok? Não tem problema. Vou garantir pra vocês aí que esse adubo aqui é um adubo muito melhor do que o adubo comprado que você compra com adubo químico, pois ele é natural e ele vai favorecer o desenvolvimento de minhocas aí. Márcio, posso fazer isso aqui em qualquer tipo de frutífera? Pode fazer isso aqui em qualquer tipo de frutífera que não tem problema. Pessoal, eu recado aí pra vocês. Como eu falei pra vocês aí, ó, o lançamento do livro do Cantinho de Casa é dia 26. Eu vou deixar um link aqui pra quem quiser participar do lançamento. O lançamento vai ser dia 26, vai ser aqui no YouTube. Eu conto com a presença de todo mundo, pois ficou sensacional e ficou maravilhoso, pois foi feito com muito carinho e vai trazer máximos resultados aí pra vocês. Então, aquele abraço pra vocês. Se vocês gostaram do vídeo, deixa o like. Não se esqueça de se inscrever. Aquele abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!